Música Você se lembra do caso da menina Rafaela de Oliveira? Na próxima segunda-feira completa um ano da morte da criança. A acusação que pesa sobre a mãe e o padraço da menina é que Rafaela teria morrido em decorrência de espancamento. Os acusados chegaram a ficar presos, mas agora respondem o processo em liberdade. Hoje a justiça começa a ouvir as testemunhas de defesa do caso, entre elas um delegado. A audiência no Fórum de Campo Grande está marcada para as duas e meia da tarde. Três pessoas serão ouvidas. Uma psicóloga do Conselho Tutelar e dois delegados que investigaram a morte da menina Rafaela vão relatar ao juiz Carlos Alberto Garcetti o que sabem sobre o caso. A mãe da menina e o padrasto são acusados de homicídio doloso, ou seja, com a intenção de matar. Para o Ministério Público, ao espancar a criança, o casal sabia desse risco. Rafaela Dutra de Oliveira, de três anos, morreu no dia 28 de fevereiro do ano passado. O laudo necroscópico apontou que a criança tinha hematomas pelo corpo e uma grande lesão no cérebro. A menina, segundo os exames, agonizou 24 horas antes da morte. A mãe, Renata Dutra Oliveira, e o padrasto Anderson Cândido Ferreira, que hoje vive em Coxim, não ficaram nem três meses na prisão. O advogado de Anderson nega que o cliente, que ficava com a menina enquanto a mãe trabalhava, tenha espancado Rafaela. O Anderson relata, e relatou no inquérito, que dava palmadas na criança, mas palmadas na região das nádegas e nada além disto. Só que esta declaração foi tomada, até certo ponto, como uma confissão de maus tratos. Para o advogado da mãe de Rafaela, o testemunho do delegado que prendeu Renata em flagrante pode ajudar a esclarecer os fatos. Ele observou toda a confusão que se passava na cabeça da Renata, que em momento algum tinha conhecimento de que aquilo teria sido um crime, entendeu? Ela ficou confusa, não sabia por que ela estava sendo presa, também não sabia por que o companheiro dela estava sendo presa, justamente porque ela estava trabalhando no momento dos fatos, entendeu? E ela não sabia. Ela foi detida, foi presa em flagrante. E essa confusão toda do porquê dela questionar o porquê. Ah, por que eu estou sendo preso? Por que o meu companheiro está sendo preso? Por que o Anderson está sendo preso? Por que eu... Essa confusão, ele presenciou. A defesa de Renata alega que Rafaela caiu da cama, por isso tinha uma grave lesão no cérebro e que os hematomas eram resultado de uma série de acidentes domésticos. Os advogados da mãe da criança e do padrasto vão pedir a dispensa dos dois na audiência desta tarde. Se o juiz conceder Renata e Anderson, que estão separados, não vão comparecer ao fórum. Então, vamos lá.